Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2017 da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Eu vou fazer agora a seguinte questão. A figura representa o diagrama de fluxo de energia de uma máquina térmica que, trabalhando em ciclos, retira calor de uma fonte quente. Parte dessa quantidade de calor é transformada em trabalho mecânico. E a outra parte, que é o Q2, ela transfere para uma fonte fria. A cada ciclo da máquina, Q1 e Q2 são iguais em módulo, respectivamente a 4 vezes 10³ Joules e 2,8 vezes 10³ Joules. Sabendo que essa máquina executa 3.000 ciclos por segundo, ou por minuto, calcule letra A o rendimento dessa máquina e letra B a potência em watts que essa máquina opera. Fija bem, a letra A, ele quer o rendimento. Lá da termodinâmica, a gente tem que lembrar que rendimento é igual a 1 menos Q2 sobre Q1, fonte fria sobre fonte quente. No caso, ele disse que Q1 é a fonte quente e Q2 é a fonte fria, é o calor que você perde. Então, rendimento vai ser 1 menos 2,8 vezes 10³ Joules, divididos por 4 vezes 10³ Joules. A gente simplifica as potências, vai ficar 1 menos 2,8 divididos por 4. Então, o rendimento vai ser 1 menos, quando eu pego 2,8 e divido por 4, isso vai me dar 0,7. 1 menos 0,7 é 0,3, ou seja, o rendimento é de 30%. Agora, a letra B, ela está pedindo a potência em watts que o sistema opera. Potência, ele é igual ao trabalho divididos pelo tempo. Aqui, a gente tem que lembrar que o tempo vai ser em segundos. Como ele falou que ela executa 3.000 ciclos por minuto, eu vou ter que botar o tempo em segundos. Cuidado com isso. Outra coisa, como é que eu vou calcular o trabalho? O trabalho, ele sempre vai ser o valor do calor total menos o calor perdido. No caso, ele perdeu esse Q2, que é o 2,8 vezes 10³. Então, o meu trabalho vai ser 4 vezes 10³, menos 2,8 vezes 10³. Então, o trabalho vai ser de 1,2 vezes 10³ Joules. Então, agora, eu vou dizer que a minha potência, certo, ela vai ser 1,2 vezes 10³, divididos pelo tempo, que é 60 segundos. Porém, você tem que lembrar o seguinte, isso aqui é em um ciclo. E o problema falou que a máquina opera em 3.000 ciclos. Então, eu tenho que pegar esse valor e multiplicar por 3.000. Beleza? Então, a potência vai ser o seguinte. 3.000 vezes 1,2, isso vai dar 3.600 vezes 10³, divididos por 60. 3.600 divididos por 60 é a mesma coisa que eu pegar 360 e dividir por 60, isso vai dar 60 vezes 10³. Só que eu tenho que transformar isso aqui em notação científica. Então, vai ser o quê? 6 vezes 10⁴ Joules por segundo. Ou 6 vezes 10⁴ Watts. Beleza?